O Rodrigo Lucas chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Rodrigo Lucas, bom dia pra você e quais são as informações da polícia hoje? Bom dia a você, Ana. Bom dia a todos que acompanham a RCN Notícias nessa terça-feira, nesse comecinho de semana. É, como sempre, o setor policial carregado aqui em Três Lagoas e todos os dias a gente tá falando que tem um golpezinho aí. E hoje não é diferente, né? Mais um golpe aplicado aqui na cidade de Três Lagoas, dessa vez um homem procurou aqui a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário pra registrar aí um boletim de ocorrência por estelionato. Ele tava precisando de um dinheirinho. Ele então entrou em contato com a empresa financeira pela internet e solicitou um empréstimo de oito mil reais. Aí, a possível empresa do outro lado, né, do site, disse pra ele que, pra ele fazer esse empréstimo de oito mil reais, ele precisaria deixar ali uma garantia, ou seja, um carro, um veículo, uma moto, ou então adiantar duas parcelas do financiamento. Ele então, precisando, necessitando do dinheiro, ele foi lá e adiantou essas parcelas do financiamento. Depositou duas parcelas via Pix pra um número lá e aí a moça, né, a atendente do outro lado, disse que ele receberia esse dinheiro, esse valor de oito mil reais, entre duas horas. Passaram-se duas horas e nada do dinheiro cair. Passaram-se três, quatro horas e nada do dinheiro cair. Então, ele solicitou a polícia, né, e aí ele viu que tinha caído em um golpe, né, por isso que a gente fala sempre que você deve tomar muito cuidado, porque hoje os golpistas, eles estão clonando os sites, né. Então, você pensa que você tá falando realmente com o atendente do outro lado da linha, você tá falando com o golpista que já está praticando o golpe e você não sabe. Então, é necessário que você tome muito cuidado. Tá precisando de empréstimo, algo do tipo, procure a agência bancária mais perto de você, né, vá até o banco pessoalmente, conversa com o seu gerente, que é o meio mais seguro pra que você não possa ser vítima de golpes, né. E como tem sido aplicado golpes aqui na nossa região? Golpe do bilhete premiado, é golpe do falso filho, é golpe da clonagem de cartão, é golpe que não acaba mais, meu querido. Você não quer ser vítima? Então, presta atenção nas nossas dicas aqui do RCN Notícias, da grade de programação da TVC, pra que você não seja a próxima vítima aí, pra que você não tenha aí esse, todo esse, esse, essa dor de cabeça, na verdade, né, de ser levado aí o dinheiro. Ó, ontem nós falamos sobre um cara aí que teve 40 mil ontem, 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 né, na semana passada, não me recordo, 40 mil reais. Então é complicada a situação, né, vamos tomar cuidado. Ana, e se falando ainda de ocorrências policiais, nós tivemos ontem também uma ocorrência policial que chamou a atenção, briga de marido e mulher. Diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né, e realmente a polícia entra e tenta resolver a situação. Ontem, uma mulher procurou aqui a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de 3 da Goz pra registrar um boletim de ocorrência de violência. O que que aconteceu? Ela está separada há oito meses do seu esposo, né, e aí ontem ela estava na casa de um outro homem, em frente ali à casa de um outro homem, e de repente o seu esposo chegou de bicicleta, jogou a bicicleta em cima deles ali, começou a discutir um rolo danado ali, e começou a agredi-los, né, agredi-la com soco, com chutes, enfim. Ela procurou aqui a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC de 3 da Goz, registrou o boletim de ocorrência. Outra ocorrência que também tem crescido bastante, apesar dos golpes aí que vem sendo aplicados, essa ocorrência que cresceu muito aqui em 3 da Goz, é as ocorrências de vias de fato também. Marido e mulher que se separam, às vezes o marido, ele não gosta da situação, ou a mulher, a própria mulher também, não aceita a situação, e aí ocasiona todo esse tipo de transtorno. A gente fala sempre aqui, né, não deu certo, separa, é a melhor forma. Ou então conversa, né, o diálogo, você resolve a situação. Agora não, o pessoal aqui em 3 da Goz tem partido para a briga, tem partido para as vias de fato, e a gente sabe, né, que não é bem por aí que se resolve essa situação. Ontem nós trouxemos a situação aqui, de que uma mulher acabou brigando com sua esposa e deu uma facada no seu ex-esposo, na altura do rosto aí, não é assim que se resolve, né, o diálogo, ele sempre é a melhor solução. Ana, eu volto com você ao estúdio.